Vamos lá, começando aqui na primeira questão, digestão, para enumerar. Vamos lá, primeiro nasce tudo com o sistema digestório, vamos lá, primeiro nasce tudo com o sistema digestório, vamos lá, primeiro nasce o que? A boca, segundo, em terceiro, peso flaco, estômago, cinto, intestino grado, cesto, intestino grosso, sete anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. nasal, depois vem a traqueia, depois temos a bifocação, e a estrutura, né, os pulmões. Vamos lá, a respiração, os músculos intercostais, ou seja, na nossa, expandindo os pulmões de ar e na respiração o diafragma e músculos intercostais, o diafragma, o diafragma e o diafragma e o diafragma e a 28, 22. Sobre os dados, a saúde do sistema respiratório, assinala a alternativa correta, vejamos, que tem a gripe, a pneumonia, que é importante lavar as mãos sempre e evitar levá-las à boca ou aos olhos, e só que essa é a instrução, as mãos, boca, evitar as bocas e aos olhos que é um ano antigo, não é da agora, a gripe, a hiperculose, a pneumonia já vem muito antes dessas doenças de negócio que aconteceu, então são as que nós temos, que já temos consciência, porque não existe essa polícia, existe outras doenças que estão aqui, elas também vão estar nas nossas mãos, né, os invasores, como a gripe, os agentes, né, das poluentes, que por uma simples, é a unidade nos protegemos, que é a existência, então vamos lá, continuando. A polícia vai ser representada pelo nosso corpo para impedir a entrada de poluentes, juntamente com a estratégia que os seus materiais, no corpo, nunca é como se fosse uma coisa que faz o tabaco, pronto, para vocês ter de melhor o quadro, né, o que o tabaco pode ocasionar nos cílios presentes na traqueia? Vejam, nos fumantes, os movimentos dos cílios da traqueia são reduzidos, com o tempo, os podem ser até mesmo, cair diretamente das células da traqueia, a centena de sangue, pois por falta justamente dessa redução, ou nos fumantes, se vai botar esse muco, que normalmente o normal consegue naturalmente. A ficha, com a ficha técnica, vai dar uma região mediana, mediática, entre os dois pulmões, que vai utilizar a todo o corpo, morre a situação, relaxamento, principal que é seu funcionamento, infarto, duro e alteração, entre os. Vamos lá, utilizamos a nossa parte, corretamente o texto é o seguinte, então vamos lá. A delas é denominada pequena situação, isso, a função é oxigenar o sangue, que ocorra o sangue pobre em oxigênio, segue do pássaro de pulmões, lá o cílios final, e retorna ao coração, ele e o sangue, agora se digressam ao corpo, realizando a grande circulação, que tem a função de distribuir nutrientes e oxigênio em todos os órgãos, que retorna então ao coração, nova circulação em oxigênio, e recomeça o processo circulório. A nossa circulação, depois a circulação, beleza? O bêbado, a função do coração, a partir do esquerdo, o nome do coração, a esquerda nós temos a direita e o empurro direito. A nossa direita nós temos a esquerda e o ventrículo esquerdo. Que, então, que... ...as veias, as veias das artérias, vejamos, ó, as artérias são os vasos que estão sanguíneos para o cheiro. Às vezes, o número que indica o nome das estrelas, o que irriga o músculo cardíaco, causando a morte de células cardíacas. B, dentro de um vaso sanguíneo. B, dentro de um vaso sanguíneo. B, dentro de um vaso sanguíneo. Não é isso? Na inspiração, o ar chega às mães, trazendo gás oxigênio para o sangue. A corrente sanguínea leva o oxigênio ao seu corpo, dos quais ocorre a produção de energia. Um dos produtos desse processo é o gás carbônico, que cai na pontinha e chega aos pulmões para ser eliminado no corpo. A pressão ou a pressão alta. Como é popularmente conhecido, se refere a um aumento de pressão sobre os dos sanguíneos. Vários fatores que levam ao desenvolvimento da hipertensão. Então, vocês sabem quais são eles. Mais abaixo, vão encontrar o nome desses fatores. No caso de palavras, vamos ver. A hipertensão em jovens e adultos, mas maior a idade da pessoa, maiores são os riscos de ela desenvolver a doença. D, situações de estresse, com chance de poder aumentar o aumento da pressão arterial. Então, cuidado com o estresse. C, o sedimento, isto é, a falta de reação, que está se apoiado à probabilidade, ou seja, está fora do peso. Ao sobrepeso, aumenta ou aumenta os riscos de a pessoa se apoiada. D, a intervenção normalmente está a soltar uma alíquota deslibrada, com excessos de saúde e cura. O estresse, o sedimento, o sedimento, o alíquota, a alimentação, a realização da atividade física, determinadas heranças, genéria, hipertensão, estresse, agressão, alimentarismo, alcoísmo, obesidade. O estresse, o nome é incorreto. O estresse é,bexica urinária. O estresse, e as coisas de filtração. Como elas são chamadas, filtram? E o pesquisas é,sangue. O estresse, o coloquial, o item A. A, terceira. O item A, a aplicação. O item B, as atividades dos rins e C, o estado de saúde. 21. 22. 31. 32. 35. 35. Nossa revisão, não é isso? Acabou. Vamos lá.